Música Durante anos, considerou-se que as células-tronco embrionárias fossem um único tipo de células-tronco capaz de se transformar em outros tecidos. Música Mas estudos recentes têm demonstrado que as células-tronco adultas, como as células mesenquimais, são capazes de se transformarem em outros tecidos de linhagens diferentes. Existe uma grande aplicação em diferentes áreas médicas, cirúrgicas ou não cirúrgicas, que é o processo de restauração dos tecidos por meio da colocação dessas células-tronco. A célula-tronco é uma célula que tem várias propriedades e ela tem, em uma delas, a possibilidade de se diferenciar em outras células do nosso organismo. Música Com isso, se abriram novas perspectivas para o tratamento de diferentes doenças com auxílio de células-tronco, como, por exemplo, a fissura lábiopalatina. A gente espera o dentinho dessa criança chegar na fase de esfoliação, quando ele vai cair, extrai esse dentinho, desse dente nós obtemos as células-tronco e essas células-tronco a gente mistura com uma esponjinha e coloca na boquinha da criança para fazer um novo osso. Essa pesquisa tem tido sucesso, a gente já conseguiu reabilitar 20 crianças. Além da esperança de cura de doenças, a medicina regenerativa também tem sido objeto de pesquisa no uso de tratamentos de beleza, como para promover o rejuvenescimento da face ou dar mais volume aos seios e aos glúteos. Acho que os estudos que vão ter início agora no Brasil já estão sendo feitos lá fora, mas aqui no Brasil vão corroborar os resultados achados, ou seja, vão realmente confirmar a melhor qualidade dessa gordura e o enriquecimento que ela pode trazer quando ela retorna ao corpo em forma de enxerga. O Hospital Moriá segue na vanguarda, promovendo encontros com profissionais e pesquisadores para a troca de conhecimentos e experiências sobre o tema. Nós temos o objetivo de alcançar segurança, qualidade e humanização para os nossos pacientes. Sendo assim, o tema das células-tronco, tanto a possível aplicabilidade das células-tronco, quanto a obtenção dessas células, é muito importante. A primeira cirurgia aqui no hospital foi muito bem sucedida, a paciente está ótima, e todos os objetivos de curto prazo foram alcançados. Um hospital inovador em todos os sentidos. O momento atual é extremamente propício para o desenvolvimento das terapias relacionadas a terapias celulares. Então, aqueles que se envolverem nesse tipo de pesquisa e desenvolvimento vão estar na vanguarda do tratamento médico e, pelo menos na ortopedia e traumatologia, posso dizer isso com tranquilidade. Hospital Moriá, um agente da medicina movido pela coragem de transformá-la em ações cada vez mais positivas para a saúde e bem-estar das pessoas. A pedra da doençavi. Institutional Serv сам tomaten gratuita, Risos A agente do serviço